Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Sra. Ministra, Sras. e Srs. Deputados. De facto, Sr. Deputado Pedro Pinto, quando os números não nos dão razão e são claros, é mais fácil questionar os números do que questionar aquelas afirmações que aqui vimos fazer e aquilo que efetivamente pensamos de forma deturpada. Se bem, olhando para os números, vejamos o que é que eles nos dizem exatamente. Desde 2013 até 2023, nós contamos em Portugal com mais 700 mil pessoas. Supomos que são pessoas migrantes. No mesmo período, os números demonstram-nos que a criminalidade participada registrou um retrocesso de cerca de 40 mil. Ora, estes números não são em vão. De acordo com os dados que a própria Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais disponibiliza anualmente, aquilo que verificamos é que não temos efetivamente um acréscimo no número de condenados de nacionalidade estrangeira face aos condenados de nacionalidade portuguesa e que, ao nível da nossa população prisional, a porcentagem de detentos estrangeiros tem vindo até a reduzir face à porcentagem de detentos com nacionalidade portuguesa. De facto, Sr. Pedro Pinto, definitivamente, o pior cego é mesmo aquele que não quer ver. Mas, permita-me chamar aqui à colação outros números, nomeadamente aqueles que dizem respeito aos crimes de tráfico de pessoas e de auxílio à imigração ilegal. São também focados pelo RASI e têm necessariamente de nos preocupar, porque efetivamente não deixam de ser 553 situações que foram identificadas em 2023. E estas situações, maioritariamente, acabam por surgir e de serem justificadas pelo facto de termos pessoas que vêm trabalhar para Portugal e que são trazidas por redes ilegais. E esta realidade, face àquele que é o cenário que nesse momento se configura, preocupa-nos, porque face a uma situação em que temos procura de mão de obra, continuamos a ter redes, efetivamente, a operar, os dados para o RASI de 2024 certamente nos preocupam face ao fim da declaração da manifestação. Muito obrigado, Sra. Deputada. Obrigada. 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 Obrigada.